Eu quero falar com um gaúcho chamado Fabrício Carpinejá. Confesso que não o conhecia. E ele escreveu algo lindo, que serve para mim e para muita gente. Me ajude a chorar. Me ajude a chorar. Fabrício Carpejane, fale de relacionamento, fale da vida. E porque me ajude a chorar. Que prazer falar com você, Gaúcho. Muito obrigado, Milton. E agradeço o carinho. A gente não consegue chorar sozinho. Tanto que nós podemos nos defender do choro. Nos trancar, nos isolar. Mas é só alguém nos dar um abraço. Que desabama. O melhor travesseiro para chorar é o abraço, Milton. Bonito, Fabrício Carpejane. E eu sei que você teve uma perda recente. Meus sentimentos com a Lenice. E posso garantir, Milton, que ela não está olhando para você de cima. Ela está olhando para você de dentro de você. Não há melhor ângulo de intimidade. Não há melhor observatório. Não há melhor perspectiva do que poder ter saudade de alguém. A gente acha que a saudade é clínica. A saudade é a certeza que você foi alegre um dia. A saudade é gratidão. A gente só sente saudade de quem já amou um dia. Se mate, uma pergunta para ele. Ah, Milton. Acho que o Carpinejar já definiu exatamente o sentimento de luto. E eu sou um fã do Fabrício há muito tempo. Ele, na minha opinião, é o melhor cronista que reflete o amor. Acho que o Fabrício Carpinejar é um gênio para poder colocar em palavras os sentimentos. E é isso, Carpinejar. Carpinejar, o luto, não existe um tempo exato para o luto. Ele vai acontecendo, vai muito de acordo com cada pessoa também, né? Não tem como eliminar a dor. A gente vai lidar com a dor o resto da vida. A dor. O luto é como uma panela de pressão. Não temos como abrir a tampa, senão o vapor nos cega, nos queima. A gente precisa liberar a fumaça aos poucos. Esperar que a tampa possa ser deslacrada. E isso leva a paciência. O que podemos fazer é transformar, não deixar a dor parada. Não tem melhor remédio para a dor do que continuar trabalhando. Ocupar o tempo. Preencher a rotina. Só que existe um estigma com o enlutado de que ele precisa se recuperar rapidamente. Como você vai se recuperar depois de um casamento de 40 anos? Como? Com que pressa? E tudo que foi construído, e toda a coreografia do casal, toda a sinfonia, toda a frequência da sensibilidade, a gente não tem como empacotar as lembranças. A gente pode empacotar as roupas, a gente pode empacotar os sapatos, a gente pode empacotar o que a pessoa deixou de herança material. Mas herança espiritual é legado. Sem dúvida. Guilherme Simates, sua pergunta, mais uma. O Carpinejado tem vários textos que me marcaram muito, viu, Miltão? E um deles é quando ele fala sobre a despedida do pai dele e de quando ele percebeu que tinha perdido o pai. Eu queria que ele contasse um pouquinho aqui. Não, eu não perdi o meu pai. É, na verdade, um texto sobre a morte de um pai, não necessariamente o seu. É, foi um texto meu em que a gente ia chorar, em que eu relato a perda do pai por um amigo. Que nós pensamos na idealização. Não se dá conta que os pais querem um pouco o mais simples. e a gente fica idealizando férias, jantares, almoços. O que um félio pai, uma mãe félia querem do seu filho é somente que ele esteja perto, próximo. Ele não quer mais nada. Não quer um eu te amo. Não quer nenhuma jura, jura de amor. Só que essa é a proximidade. O que a gente quer na morte é ter uma mão para segurar. É não ir sozinho. É não atravessar o medo sozinho. É ter essa noção de que nós não precisamos dar todo o nosso tempo para alguém. Bastam 15, 20 minutos. Não deixe de visitar quem você ama. Porque você não tem todo o tempo do mundo. Visita de médico, também cura. Apareça. Apareça com o momento imperfeito. É que a gente fica esperando ter uma, duas, três horas para oferecer a nossa companhia. quando podemos oferecer 15, 20 minutos. É muito mais importante estar presente em um café do que no almoço. No almoço idealizado, que nunca vai acontecer. Quem passou pela experiência da perda sabe o que é a urgência da vida. Adiar é nunca fazer. Precisamos ter essa compreensão do tempo. A pior coisa é viver com culpa. É viver o que eu poderia ter feito. Por que que eu não fui lá? Por que que eu... Sei. A culpa é um ser infinito, grandioso. É uma hipótese. É tudo o que você não viveu. Está vendo? O senhor Fabrício Carpinejar. Eu costumo dizer nas minhas mídias a minha cultura geral, Milton Neves Filho, a minha cultura geral, ela vem de Muzandinho, Minas, e chega na Vila Belmiro e acabou. Entendeu? Eu não tenho cultura geral. Eu tenho memória esportiva e tal, etc. Conheço a história do futebol, do rádio, da televisão, como poucos. Mas eu queria que o senhor falasse, Fabrício, por favor, da sua história. Porque onde, no final de semana, lamentavelmente, morreu o cineasta Breno, e eu já esqueci o sobrenome dele. Entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar dele, mesmo tendo emocionado aqui meus vizinhos, o Zezé de Camargo e o Luciano. Entendeu? Então, é questão de falta de cultura mesmo. Porque a minha cultura geral, ela vem de Muzambi, chega na Vila Belmiro e acaba. Então, eu queria que o senhor contasse para o ouvinte, que eu não conhecia o senhor. E o senhor foi pautado brilhantemente, para avaliar, pelo Guilherme Simati. Então, eu queria, Fabrício, Carpenejar, que você falasse da tua história, por favor. O Breno Silveira, o cineasta de dois filhos de Francisco, ele faleceu repentinamente filmando, fazendo aquilo que ele mais gosta. ele morreu no set de filmagem, há uns 58 anos. é imprevista. Eu sou um poeta gaúcho, mas eu digo e acompanho, Milton, tudo o que você faz desde a minha infância e digo que não falta cultura para você. Você tem uma sensibilidade aguçada. A simplicidade é a maior com a dedoria que podemos ter na nossa vida. É saber ouvir, saber respeitar, entender que a vida está do inútil de pé e jamais subestimar qualquer pessoa que está à nossa frente. Não mudar de atitude, de acordo com a circunstância ou com a pessoa. Caráter não muda a sua atitude. Caráter trata todos da mesma forma. E você faz isso, Milton. E você faz isso com grandeza. Eu escrevo, tenho 48 livros publicados para honrar os meus avós que jamais escreveram sequer uma língua, que não tiveram faculdade. e para mim eles eram mais fáceis, porque eles sabiam socorrer as minhas dores com histórias de vida, com exemplos. eu fui uma criança com muita dificuldade, e só aprendi a ler e escrever devido à minha mãe, a insistência, a teimosia da minha mãe. aos sete anos eu fui diagnosticado com retagem mental e convidado a sair da escola. A minha mãe tirou uma licença no seu trabalho de dois meses e ficou me ensinando a ler e escrever a partir de brincadeiras, de jogo da amarelinha, repetitivo, quebra-cabeças. Eu nem sabia que eu estava aprendendo, parecia que eu estava de férias com a minha mãe. Em dois meses eu voltei para a escola escrevendo e lendo melhor que os meus colegas. porque o diagnóstico não é destino. O destino é a gente que faz. O diagnóstico é um retardo provisório, momentâneo, passageiro. O diagnóstico é aquilo que as outras pessoas tentam a nosso respeito. Destino é aquilo que nós tentamos a nosso respeito. Eu sou então numa síntese, Milton, um filho da mãe. Boa! Essa foi boa. Aliás, eu tenho falado nas minhas redes sociais e na Rádio Bandeirantes também o seguinte, viu? Esse filho da Putin, esse filho da Putin, esse homem está acabando com o mundo. Ele devia acabar antes. Agora, ô, Capinejá, eu queria que você, por favor, você está falando aí do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho é o povo mais cumprido e politizado da nação, na minha opinião. É tão politizado que não repete governador. Está vendo? você realmente é muito sério, mas é brincalhão também. E dos 48 livros que você escreveu, agora o último, Me Ajude a Chorar, emocionante, desses 48 filhos anteriores, quais os mais bonitos? Aqueles que realmente você aprovou o que fez. Eu acredito que o Depois é Nunca que fala sobre o luto é um livro muito importante para mim. porque a necessidade de empatia, a gente costuma dizer estar na pele do outro. Estar na pele do outro não é ainda estar na alma do outro. você nunca pode menosprezar qualquer sofrimento. Nunca pode menosprezar qualquer lacuna. Seja se foi a perda de um hamster, de um cachorro, de um afeto, de uma pessoa, não importa. você deve ter a dignidade e a decência que não tem o que falar, use o silêncio. Use o respeitoso silêncio. mas não condene ninguém por estar sofrendo por amor. É, Capineger, você realmente tem o dom da palavra. Imagina, isso que eu tenho o diagnóstico de retardo mental, não é? Tá vendo? e além disso fala coisas sérias e bem humorado. E a pergunta é mudando de pato para mosquito. O senhor é Grêmio ou Internacional? Não tem tempo para isso. Internacional. Aguerrido com sou do Internacional. E qual foi o maior jogador da história do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre? Falcão. Paulo, Roberto, Falcão. Paulo, Roberto, Falcão, ele jogava de buque, ele jogava sem olhar para o chão. As tabelinhas, por exemplo, que ele traçou com o escurinho provam o quanto ele sabia o uso do seu colega em casa. E também queria prestar uma homenagem ao D'Alessandro. Nos últimos tempos D'Alessandro encarnou a torcida o jeito gaúcho de pegar, de ser incansável, de definir até o último minuto. D'Alessandro tem uma um gaúcho ele realmente para falta no Beira-Ris. Agora, Fabrício, como eu consigo suas obras? Qual é a... sabe? A editora é o recorde, né? O grupo editor é o recorde. Pode, tem todas as livrarias, Amazon, pode encontrar o Minha Gente de chorar, depois ou nunca, felicidade incurável, não é tão difícil e... e... é amizade. Você não escolhe um livro pela capa, você abre o livro numa página qualquer, você... uma frase que define o livro, se é para você ou não. Muito bom. Ô, Fabrício, você falou de grandes jogadores do teu time internacional, e o que que você acha do Figueroa? O que o Figueroa representou na tua alma também de torcedor? Fez aquele gol contra o Cruzeiro, contra um Cruzeiro maravilhoso. E... o Figueroa, assim como o Gamarra, aquele zagueiro de poucas faltas, e quando fazia falta, ninguém via. Tá vendo, Figueroa? Ô, Figueroa... É um poeta mesmo. Ô, Figueroa, Arthur, o grande Figueroa, Elias Ricardo, né? Figueroa Brander, até o nome é épico. Ô, Figueroa, o grande gaúcho, torcedor do Internacional, grande escritor, grande poeta, Fabrício Carpinejá, definindo você. O que que você sente ouvindo o grande gaúcho, o grande poeta, aí no Chile? Por favor. Bom, pra mim, primeiro, eu quero mandar um abraço a todos vocês, e ver que pra mim foi um prazer conversar, e escutar assim, e um grande poeta como ele, ele sabe que eu sempre gostei da poesia, do poema, e tive a sorte de estar com São Paulo Nerula também, que foi cuidado por ele, quando ele vivia cá em Chile, e todas as coisas que eu sempre gostei. Fique pra mim um prazer, e um grande abraço também pra ele. É um homem muito especial, né? No campo, fora do campo, e na vida, né, Fabrício? O Figueroa. É um xerife culto, ele é feito ao poema também, imagina, conheceu Neruda, mas ele tinha liderança, e a liderança, ela é difícil de acontecer. O carisma, todo mundo pode ser simpático, simpático é uma coisa fácil de ser, mas carisma é para rádios, e Figueroa, sempre teve carisma. Sem dúvida. Agora, ô Fabrício, o que que você gostaria de falar para o Figueroa? Você, gaúcho, para um gaúcho chileno? Que o Figueroa é como um vinho chileno. Ficam melhores com o tempo. Ei, Figueroa, os gaúchos, até os gremistas te amam, viu, meu caro Figueroa? Mais bate, que alegria, hein? Figueroa, já que o nosso capinejar falou do vinho, o vinho do Chile é muito bom, né? Eu quero saber onde é que eu acho o Dom Elias, porque eu tinha seis garrafas, não tenho mais, sabe? Como é que eu faço para comprar o vinho Dom Elias? Bom, eu acho que aí em Porto Alegre ou no sul deve ter um fio, um representante, não sei se ainda ele continua aí, o vinho já está vendendo muito bem, aí em São Paulo compra muito bem o vinho também, Dom Elias, e mais meu filho que está cá, eu falo para meu filho, agora me toca trabalhar assim, só me quero saber como é que é Fabrício? Pode falar Fabrício. Cansar o Figueroa. Ô Figueroa, e você hein, o ídolo, o maior jogador da história do Chile, um dos maiores zagueiros do mundo de todos os tempos, o maior zagueiro da história do Internacional e do Rio Grande do Sul, eu tenho uma briga com o meu amigo lá de Israel, rapaz, com o Ayrton Gontov, que é gremista, ele fala, o Figueroa até que não foi ruim, mas o Ayrton Pavilhão não jogava mais, mas é uma parada dura aí, você chegou a conhecer, ele está no céu hoje, você chegou, e lá em Porto Ané é conhecer o Arthur, o Arthur, o nosso glorioso Ayrton Pavilhão, Ayrton Vieira da Silva, um beck espetacular, não é Figueroa? É, é espetacular, realmente, todo mundo fala muito bem dele, e ele é realmente grande persona, eu não sei se é melhor, peor, não sei o que, só que agora eu te pego da piscina, corre 100 metros, em 8 segundos, e vem outro e corre 7, e ganha de cima, mas corre 10, aí eu deixei, 3 vezes melhor da América, 2 vezes melhor do mundo, supera tudo isso, e eu fico aí, como falou o Guilherme, paga, uma vez que ele era o Figueroa, de Europa, falou, olha, eles falaram quando vem dos jogadores, mesmo, na América, muito bonita, né? Sem dúvida, Fabrício, você convivia muito assim, de vez em quando, em eventos culturais, eventos, vinícolas, do mundo maravilhoso do vinho, você foi amigo, conheceu, falava muito com o Figueroa, aí em Porto Alegre? Acho que eu conheci, desculpe, Milton. Não, eu estou perguntando, como é que foi a convivência sua com o Figueroa, aí na capital, no Rio Grande do Sul? Não, só, só, ídolo, 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 eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, o Figueroa, às vezes a gente nem quer conhecer a pessoa pessoalmente, quando gosta tanto, né, Vá, que fez entre partes comigo. Ele é bem humorado demais. Então, para concluir com o Figueroa, que eu estou sempre enchendo os picoasses, como a gente diz aqui no Brasil, né, Figueroa? Estou tanto, a produção dos meus programas, sempre ligando para você, e os gaúchos do Internacional ficam emocionados, entendeu? Então, muito obrigado, muito obrigado, meu caro Figueroa, você é uma lenda. Lenda. Eu que fico agradecido a você, mas me faz lembrar muito, muito, tanto tempo tão bonito de você, não só eu, sino que minha família aí, no Rio Grande do Sul, e principalmente em Porto Alegre, assim que, mas baixe, quando quiser, me liga, não há, não tem problema, estou a sorte de você aí, porque essa lembrança, nunca vou esquecer, muito feliz, um abraço para você, e para todas as pessoas aí, um abraço muito grande, e espero algum dia, pessoalmente, estar conversando com você, um grande abraço. Queria te conhecer mesmo, e o Dino Sani, que te levou para o Internacional, viu você jogar em Montevideo, num torneio de clubes, falou para o Balvé, o presidente do Inter, temos que contratar esse zagueiro do Penharol, esse uruguaio, não, ele é chileno, esse cara é bom demais, o Dino Sani encheu os picuados, o ex-presidente do Internacional, e ele, Dino Sani, morava num hotel de Porto Alegre, não tinha casa, tinha um hotel que o Inter dava para ele, e um dia, ele estava quase dormindo, toca o telefone do quarto dele, era o Balvé, o presidente, ó, tenho um presente para você, desce aqui, não, eu estou dormindo já, não, desce aqui, que eu tenho um presente para você, e o Dino Sani desceu, e ali, conversou pela primeira vez, com o Dino Sani, o Dino Sani conversou pela primeira vez, com o Figueroa, o maior fã teu, o maior admirador do mundo, você que é unanimidade, mas ó, o Dino Sani, que infelizmente está com Alzheimer, querido Dino Sani, o Dino Sani amava você, e ama você, viu meu caro Figueroa? É, para mim, a lembrança do Dino também, muito, muito grande, e a verdade é que, sou a pessoa que mais lembra, aí, quando eu cheguei, me fez essa vida muito boa, e em geral, pessoal, do Rio Grande do Sul, e do Brasil, mais o pessoal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não só para mim, mas para minha família também, que isso era muito importante para mim, você sabe, fazer muito novo, e continuou com a família, com todos eles, e eles falam português, perfeito, eu que falam menos, aquele português, para mim, é uma alegria, e eu estou a sua sobra, e quando eu quiser me ligar, a hora que eu quiser, eu estou aí, e a vez algum dia, chego lá, e comemos um churrasquinho, e aquele, tá gostoso, não sei o que, um abraço grande para você e todos, que estão escutando ele. Será uma honra, jantar com você no Barbacoa, melhor churrasco do Brasil, ganhando até de Porto Alegre, olha, um grande abraço para você, Figueroa, você é uma lenda, inesquecível, Figueroa, igual você, não teve e não tem. Muito obrigado, muito obrigado, grande abraço para você também, e para todos que estão escutando aí, assim que, para mim, eu estou sempre aí com o seu, quando eu quiser ligar, quando eu quiser falar, aqui me tem, porque minha lembrança é você, eu sou muito boa. Muito obrigado, Figueroa, Deus te pague. Fabrício Capinejar, eu sou realmente um sítio sincero, vou repetir, a minha cultura geral, nasceu em Muzambim, em Minas Gerais, e acabou na Vila de Olímpia, acabou. Tanto é que o Breno, que faleceu, eu não tinha falado o nome dele inteiro, e você falou. E agora você vai cair duro, vai cair duro aí de susto. Eu sou, tenho 70 anos, entendeu? Já ganhei tudo quanto é troféu possível, Deus foi muito bom para mim, entendeu? Minha carreira é algo impensável. Mas sobre literatura, eu vou dizer para o senhor, para encerrar, viu Fabrício? Sabe quantos livros que eu li na minha vida? Nenhum! É uma vergonha, mas eu sou sincero, viu Fabrício? É, mas assim, você tornou muitas pessoas livres. o que teve e o que tem de biografias que mencionam Milton Neves é impressionante. Eu fico feliz com isso demais. Maria, nós estamos escrevendo um livro aí que deve sair em menos de um ano, O Crápula. O meu caro Fabrício, muito obrigado para você, viu? Você é muito simpático, nunca tinha ouvido o teu nome, e estou emocionado em falar com você. Agora eu vou comprar o livro teu para quebrar meu tabu. Valeu o livro. Até a minha biografia, eu não li inteiro. Entendeu? Um grande abraço para você, viu Fabrício? Um grande abraço, alegria. E aí